Flamengo tentando gol de empate Bola dentro da área, quem sabe agora Olha aí o André Santos pegou, bateu com o desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL De empate do Flamengo André Santos Fazendo a festa do torcedor Rubro Negro, mais uma vez Matou no peito, carregou Dentro da área, finalizou E aí o Roberto ficou vendido no lance 1x1 Tudo igual no Moisés Lucarelli Mais uma vez a jogada E ali complicou pro goleiro Roberto Não tinha jeito, a bola Seguia uma trajetória Mas foi desviada, um lance muito rápido Não deu O Flamengo empata